O que é isso? Sim, sim. Ah, não vou começar lá. Gosto por isso, sim. Mas dá ainda um tempinho até... Porque quer entrar ainda. Não tem ainda visualizações? Ah, tá bom, sim. Não tem visualizações, já. Não dá um bocadinho do tempo. Obtendo um bocadinho do ouvinte. Estava na procurada na escola e não se dá um bocadinho. Ok, ok. Nenhum momento nós tracamos 68 vídeos. Bora levantar. E aí Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem-vindos, ouvintes do Rádio Bantabá. Dentro do momento não alcançamos o programa, não está simplesmente nadando um tempo para não ter mais dientes na linha, de maneira que não podíamos começar o programa dentro de breve. Até lá, nosso secretário Sidónio Paz. Bantabá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem pensa, não está na altura de poder ir daí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, Manta, pode continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário e o local conseguimos. Este programa esportivo de Rádio TV Bantabá não está saindo todo sábado a partir das horas. Aos dia 3 de outubro de ano 2020, o programa não está apresentado para Stanislau Gomes e o Mamadou Balder. Não está tendo convidados, Suma e Vanir, o Antolivo, Jorge e da Silva, e ainda com o Marcos Ká, que ainda tenta entrar na linha. No programa de aos, não está bem-vindo sobre os últimos acontecimentos sobre eleições na Federação de Futebol da Guiné-Bissau. Também não é bem-vindo sobre a lista dos convocados de Míster Basílio Kandé para jogos amistosos contra Angola ou de Moçambique. Renovados, muito boa tarde a todos os nossos seguidores. Nós estamos ali a sábado para poder apresentar o nosso programa. Stanislau, boa tarde. Com o Manu Mamadou, a Manu Balder. Boa tarde, boa tarde. Manu Balder, a boa estreante neste programa, como apresentador. O programa, a partir da aos, o programa, o nosso ano, todos os sábados, para poder apresentar o programa, juntamente com o Stanislau Gomes. A mim, como responsável da secção esportiva, nada, eu tenho todo o apoio, o apoio de ter êxito neste programa, para ver o programa e de nós tudo. O Manu Balder, o que apresentou o cabelo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão acompanhando, diferentes cantos e horários que estão acompanhando, e aqueles que também querem me ouvir no Máster. É um prazer por ser parte do programa, e um projeto com muita honra, acho que é uma ilovável, acho que é um poder ter um bom acompanhamento e um bom apoio, acho que é um poder fazer a minha melhor para ajudar o meu programa. Então, sobre a minha pessoa, apresentei a minha pessoa, e estou aqui muito, mas, de qualquer forma, em termos futebolísticos, para a maneira que conheci até o programa, é porque teve sempre uma relação muito próxima com o futebol, e eu vim a formação na Estrela Amadora, quase na formação na Estrela Amadora, e, ainda que, em outro ano de Júnior, teve uma lesão, uma pequena lesão, depois para um ano, depois, quer retomar, depois de um ano, antes de ir para outros clubes, como qualquer um júri também, que gosta sempre de contrariar a carreira, teve no Turizense, depois teve no Cana de Senhorim, e teve também em Lagoas, no Algarve, e, depois, hoje em dia, na Inglaterra, ele é também um clube que, como eu tenho, é a situação de Covid, tudo está parado, retomar o treino, mas, aqui, com muita frequência, por isso, resumindo, concluindo, é isso que eu tenho, de falar sobre a minha pessoa. Amadou, naquele lugar, de cá, que você está jogando? Está jogando, meio do centro, mais especificamente, mais a oito, ou a seis, minha formação toda, me faz a seis, mas, em alguns jogos, dependendo da opção técnica, como o mestre acha, como eu poderia dar melhor rendimento, se está com oito, se está com oito, se está com seis, e teve casos também, de conjugar a defesa central, normalmente, em que faz a formação, como seis, um trinco, tem sempre muitas características, para fazer a defesa central, porque eu sou mais familiarizado, com o setor defensivo, obviamente, também, houve jogos, com o passe lateral, lateral direito, e quem é praia, como eu ia falar, Jururo tem que ser sempre disponível, para Juru, qualquer que seja a posição, mais importante, e para o trabalho, em prol da equipa, para Juru, da equipa, ganho, então, a mim sempre foi, Juru, que está sempre disponível, a Juru, a Juru, a Juru, da equipa, da camisa, de iniciados, na Guiné, com essa formação, na Sporting, Mr. Adon, e foi minha Mr., Adon Cunha, Adon Cunha foi minha Mr., e, também, sofre, claro, não sofri, sofre de que, de que problema, que muitos, de Juru, de Guiné, sofri, porque, não tenho nenhum registro, obviamente, o meu baio, não tenho nenhum registro, acho que, na campeonato, nacional de Guiné, fui a, por favor, bocana, bocana, porque, de uma certa forma, também, ainda não consegui perceber, porque, simplesmente, está puro para jogar, com aquelas partes, burocráticas, de inscrição, e, aquilo, aquela, nunca, nunca, li daqueles, mas, já, jogando a Sporting, e, caminando a difícil, em Juru, na Campo de Contum, em Juru, na Campo de Contum, em Juru, na Campo de Contum, Campo de Bairro, sim, e, como qualquer jovem, também, na minha idade, e, ou, em vários outros campos, de, de Bissau, campeonatos, e, também, no interior, sempre, que, que, solicitando, está, está bem. Muito obrigado, para, muito obrigado, a história de vida, que eu vou contando, não é, Estanislau Gomes, Estanislau, suma, apresentador, o Yara, também, futbolista. muito boa noite, bom dia ou boa tarde, de acordo com o Jogáfico, o Gustânio, e meus caros ouvintes, do Tudê Bantabá, suma que, minha mãe, referência, do Friar e Friar e Friar, o nome é Estanislau Gomes, sim, esteve, ano passado, na fazer programa, com a minha mãe, na Licas, e, esse ano, não está de volta, apesar. Então, assim, falando um pouco de mim, não gosto um bocadinho do Kunsa, na Bersu, aqui em Guiné, que jogou campeonato de defesa, ou alguma coisa do gênero, mas, um Kunsa, aqui em Jogos de Bairro, onde, quem me lembra, não tinha um treinador chamado Vien, que está levando, na Bairros Diferentes, que é que faz o Escovo, com o Kunsa, na minha primeiro espaço, e, sempre, também, mora, na pequena Escovo, não está jogando lá entre nós, e, sempre, não está jogando aqui, mais velhas. Entretanto, eu viajo para Portugal, onde é que a gente chega, cerca de 11, 12 anos, que me vai para Portugal, esteve na Jogos de Futsal, por alguns meses, e, daí, me passa para o futebol 11, onde é que me vai para a posição de guardaritos, me fazia um pré-época com os júniores do Estoril de Praia, e, na mesma época, me fica na Trajouce, e, depois de Trajouce, me vai para o Benfica, jogando na Benfica, depois de Benfica, me vai emprestar do Benfica, para o Sporting Clube de L'Oreal, que está jogando na, que esteve no Nacional, na altura, era o Benfica Júnior, a gente esteve ligado na Benfica durante algum tempo, ao mesmo tempo, quando eu jogava na L'Oreal, e de L'Oreal, um baita, jogava para a Romênia, entretanto, teve a oportunidade, também, de trabalhar na seleção com o Mr. Kandé, quando, na apuramentos, para o Campeonato do Mundo 2010, que é jogado na, na África do Sul, entretanto, depois de lá, bem para a Inglaterra, e devido a uma alusão, encerra minha carreira desportiva, portanto, a nível desportivo, e um pouco, de esquina, mas hoje, eu troco a campo, para o banco, da apresentadora, para falar hoje, um pouco de desporto. Olá, boa tarde. Olá, sim, boa tarde. Sim. é, ou, sim, é, vai, vai, vai. Estar aí para fazer a apresentação do programa. Ok, ok, ok. Está bem, sim. Gosto, não nos recebemos tempo. e assim, um pouco, minha caminhada. Ok, muito obrigado, não se vi, não acabou de se ver um pouco, sobre, de uma história, né, como futebolista, como apresentador, já a seguir, o que é interessante, que a OSCE, calendário nacional, dia 3 de outubro do ano 2020, tema da OSCE, últimos acontecimentos de Federação Nacional de Futebol, e lista de convocados de Baciricane. Stanislau, Mamadou, Balder, boa lação com vocês, para poder arrancar o programa. Está bem. Ok. Portanto, para os ouvintes da Rádio TV Bantabá, aqueles que eu costumo acompanhando, e aqueles que eu consigo acompanhando a partir de hoje, nós estamos de volta com esse programa, depois de uma longa paragem, mas, com certeza, de enviar-se no Ribá, no Ribá que é cara diferente, no Ribá que é cara de novo, nós temos Mamadou com nós, que faz parte do programa agora, e não apresenta comigo. Portanto, nós estamos, no nosso painel, convidados de Ivanir, nós temos Antônio, Antolívio Silva, Antolívio Silva, mas também, não é que está, com algumas dificuldades técnicas, para o Bim Bim, entrar. Portanto, a OZ, no dia da OZ, não me estima um bocado, falar de eleições, que tem havido, que houve, na Federação de Futebol de Guiné-Bissau, e se, devido os resultados. portanto, tipo, um dos convidados, para um seguinte, sobre, sobre, sobre eleições, que ocorrem na Guiné, de formas que ocorrem, que é que tem para falar. Portanto, não vai para, Antolívio, Jorge da Silva, que também, na Guiné-Bissau, faz essa apresentação, para falar um pouco dela, e depois de lá, não está para, para não apapiar, sobre eleições, que houve na Federação de Futebol de Guiné-Bissau. Antolívio, passa a bola. Boa tarde, Rádio Bantavao, e obrigado pela oportunidade. Muito boa tarde. Boa tarde. E caro, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, Marcos Pá, que deveria estar na painel de casa. Bom, já teve grande sucesso, sou uma jogadora de futebol, e certas situações, né, não está jogando campeonato federado, né, campeonato nacional, mas não jogando campeonato de formação, e muito cedo, eu abraço essa carreira de treinador, né, na minha bairro, não estou organizando menino sempre, não tenho muita paixão para ela, acaba bem cedo na minha vida, e na minha profissão, né, então, não teve um bocado de sucesso, a nível de futebol nacional graças a Deus o empenho e a oportunidade é criado inclusive na carreira só me atendo profissional de equipa de Bambadinka na terceira divisão antes eu era adjunto treinador na equipa de esporting do clube de Bafata e depois me contactaram com o Bambadinka no momento eu estava na terceira divisão em breve Bambadinka, terceira divisão não subi para a segunda divisão segunda divisão, primeira divisão então não fazia um bom campeonato não fica terceiro lugar de campeonato em 2013 e 2014 e não vai final de taça com a equipa de Benfica depois vem para o Bambadinka vai para a equipa de Candes o campeonato vem para a antiga fim depois volta para a Bambadinka não fica quinto lugar no campeonato não sai na mesma final de taça e depois vem para a esporting de Bafata também fica tempos não está treinando o convite de alguns vários também tenho opiniões sobre o comentário no campeonato e dia a dia de disputa no campeonato então na época vem para Sonaco contra Tarkos Sonaco na decorrer campeonato e o campeonato vem para por causa da pandemia mas não tem nem danhava enfim como que a equipa de Sonaco és um bocadinho daquilo que minha carreira bom falando sobre processo eleitoral pensa aí como o município daquilo que era que tudo vindo na pera com grande expectativa ok dan só oportunidade para Ivanil fazer sua apresentação ok ok tá bom Ivanil apasso a bola pode pode fazer alguma apresentação também ok meu nome é Ivanil sou uma concorrência na Guiné-Bissau sempre vou falar na Guiné e faz e faz que acompanhar de 2001 a 2005 6 são aquelas mais consigno né depois de lá não sai a mim lá está na minha bairro aqui Péfini sou uma qualquer jovem que passava na primeira divisão então faz a minha cabeça desafio mesmo como não tenho a capacidade de jogar campeonato nacional jogar na Flamengo no Péfini ano seguinte vai para Sporting Sporting faz jogar lá não teve sorte em ganhar tudo coisas que jogaram na Guiné depois vai para o Benfica Benfica não vai acabar a época vai para a seleção que vai para representar Guiné-Bissau na Macau onde é que não foi capitão de equipa não vi não vi ter alguns problemas na França questão de viagem de volta então soma a mim mas alguns meus amigos meus colegas de equipa não decidiram ficar na França depois eu vim para Portugal Portugal jogou na Real Massama Real Massama depois eu recebi um convite para o Benfica de Portugal estava no primeiro ano de juniors mesmo na Real Massama não consegui a seleção de Portugal sobre os oito depois eu vim para o Benfica Benfica eu passei júnior lá depois eu ensino um contato profissional que me fica três anos jogou na Real Massama jogou na Mafra depois no terceiro ano eu deixei de contato que me fica bem para a Alemanha para cá roubati o tempo mais ou menos esse e só só falar mais ou menos de mim depois foi internacional para Guiné-Bissau jogou a qualificação de Cannes em 2012 na minha primeira intervenção foi contra Cannes e na Guiné-Bissau ganhou um zero não foi titular nem jogo depois de lá coisas bem cá na corrida na seleção depois nunca mais participou logo na preparação para outros jogos ok muito obrigado Ivanir pensa não está na altura de não dar pontapé de saída naquilo que e não questões relativamente a eleições que houve na Federação de Futebol de Guiné-Bissau não é não vai obter sobre esse tema mais uma vez muito obrigado eu peço a oportunidade eu não estava na esperada com muita expectativa né comitê executivo não se vê se mandado em Cabo vai desde mês em junho e tem mangas mas graças a Deus e consegui tiga-se fica isso aí um vencedor a nós tudo não tem que certa reconhecer não dar parabéns como tem parabéns em algumas comunicações e também parabéns para o candidato que faz um gesto de 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 grande de esportista não tem que certa reconhecer o resultado e também felicitar vencedor de dez eleições para a corrida de federação bom pensa em um processo que a nós tudo não acompanha de perto embora não está dentro mas não acompanha dia a dia não se vê de forma querido para conseguir concluir mas importante pensa o que 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 a partir de data de publicação de resultado para frente o que tem que fazer para poder dizer muita coisa no futebol nacional ok só uma questão a parte de curiosidade daquilo que tudo guinense se por vezes está a levantar qual que o conhecimento a nível daquilo que ilegal e aquilo fica legal naquilo que tem a ver com a nova federação por exemplo como você considera a reintregação de Caíto Teixeira depois de desistir para ir voltar para o lugar que não ocupa nesse momento bom pensa isso prende de tudo internet né a maioria de guinense tem o futebol nacional que tem conhecimento de existência de 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 teixeira mas depois vem para voltar para na ponte de vista jurídica e que tem em termos de regulamento de regulamento do estatuto de federação pode impedir se recondução na corrida para essa eleição então pensa e preciso grande abordagem para se tem elementos suficientes que continuam nessa corrida o e catené pensa que ligado a leis juristas pode enquadrar muito bem mas desde já que não viola estatuto e próprio regulamento eleitoral pensa que tem outra coisa para ver e falar de existência que estão se falarem desistir de um ato que até nada impediu de volta mais a corrida de aquele ato ok muito obrigado na pergunta Ivanir também per partilhar no pedano sobre matéria que tem a ver reenversando Caíto candidatura à presidência de federação ok eu sou a maioria de guinenses que está acompanhando sempre na live se vi com a mim alguém que está sempre contra volta de Caíto porque tudo guinense se vai como Caíto e faz um carta e faz um live né e faz e desiste documento estende como e desiste mas está em um país uma guinébica tudo impossível tudo impossível que nem momento ali ele presidente né e está como ele presidente é necessário boa sorte mas epá e triste e triste que que aconteceu durante período tudo e triste falta próprio de escravidamento de próprio antiga antiga direção porque a gente que está no lugar é misturada permanentemente né é conseguir lutar porque é conseguir porque só vai debater a ocinda não 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 é é uma forma se elenco mas eu falo um ato cura para mim não acho que é cura em termos de lei é minha opinião de mim não pode estar errado né se o macrão do livro fala cabe juristas bem interpretas tudo sobre 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 o processo mas para mim pessoalmente caído não 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 se encontrar com uma que nova que novo presidente se encontrar com algo que pode mudar na pedido Deus para convencer mais com uma direção pode fazer algo não não pode convencer mas o meu pensamento de mim não tenho mais quatro anos perdidos não pedido para estar errado ok pensa ali na na passa não tenho outra questão sobre a matéria ainda até ficar se em termos de ligagem é impossível fazer que lá para não tentar debater sobre um bocado sobre isso mas na passa minha colega para ir fazer as próximas questões mamadou sim vamos ver sim vou dar mais uma vez minha questão também está para dar conta primeiro para o ministro Antolívio e também no sentido de na véspera de eleições não é um dos candidatos que desiste de eleição e alega uma das razões que alega na existência e de própria reintegração de Caipo Carlos Teixeira minha pergunta é seguinte será que também que outros candidatos é possível mesmo descontentamento uma vez que ele desistiu aí fazer carta comissão eleitoral própria se desistiu depois na véspera de eleições que marcado já no mês anterior presidente se sente castigado logo ele caído e volta a reintegrar na eleição minha pergunta aí também na base bom um processo que fiz muita dúvida né suma que o nome falava já desde primeiro ato de dia 25 25 de julho ele estava suspendido com a falta de condições unitárias estava para suspendido o que há depois lá ia entrar numa polêmica que nunca podia ter noção de dúvidas que não tisse a volta do processo sabia na próprio processo e falava dia 8 de agosto nasceu uma data comissão eleitoral que por não ser na pessoa de ser presidente então a partir de lei passa o nível de desconfiança garante entre os próprios candidatos de comissão eleitoral um elemento de comissão eleitoral que decidiu dia 8 do próprio organizar atividade arrepelia de próprios orientações de próprio comitê executivo 60 comissão eleitoral então eu disse a confiança candidato Paulo Mendonça bem acho como é próprio elementos que comissão eleitoral está na forma em si e forma que está na trabalho já tem total transparência mas é para concorrer para o resultado poder mas nesse processo tudo comissão eleitoral teve-se falhas não tem que ser o público teve falha no processo desde comunicação alguns candidatos e tem mais tratamento que é dado e que pede igualdade com os candidatos que eles acham e eles nunca contam com o próprio Caíto pronunciava já sobre essa desistência mas o Magrana falou em termos jurídicos em termos regulamentos eleitorais em termos se tem que pode impedir hora que pode desistir do processo e pense aquilo que eles já tem que pegar a maneira Certo A mesma pergunta está fácil para Ivan se respondir há alguma opinião acerca de o que o Sr. Gabar respondia no livro Não sobre isso eu olho na Facebook a desigência de Paulo acho como Paulo ele é alguém que mais ele está no terreno e olha e olha e olha que não acontece e acha como e um coisa tipo e um cama que distendiu o e tudo para isso é uma imparida então ele percebe que ele é cedo agora vou fazer uma pergunta a mim é muito bom para não ouvintes perceberem porque se encontrar um cantinho de um par Paulo é bom que são ele cinco né então não não é só que sei que outros tipo continua é uma pergunta muito interessante não acho como jornalistas alguns clientes que acompanharam ele tem oportunidade de fazer ele pergunta porque a minha oportunidade de pegar Paulo é só como na vez para ele desistir hora que coligar ele só na cobrou para se não ficar de lado uma vez que nota como algo está na curva direto ele ele retrasa aí depois opta para continuar Epa, a comandana falou, na Guiné é complicado, meu irmão, na Guiné, porque a hora que falaram coligação, coligação e assim, a hora que eu vou coligar, o tempo está junto, a hora que eu não vou para a esquerda, o tempo vai junto, agora, a hora que chega na véspera, porque 100% Paulo, antes de tomar a decisão, iram com eles, né, e fazer eles se vir com uma, tal coisa que não ocorre direito, essa que é a opinião de mim, se calhar, que eles ficam levados em conta, ou eu entendi como bom. Paulo, que está certo, mas cabe Paulo, bem, bem, explicar melhor, que há que motivos, não é só triste, mas não é que eu coligar na última, Paulo, Paulo, desistir, mas, epa, é um processo, é um processo que, a nós não gostamos da Guiné, mas não sei como é um processo que chega a curar na transparência, então, agora, quando a curar na transparência, cabe o próprio Guindes, que está dentro do processo, bem, bem, tentar explicar, melhor não, melhor, não acha. Ou acha, a eleição, então, que foi, que foi transparente, de uma maneira que lhe de ser, uau? Não, é, transparente e, que é ser, porque, se contar com uma, se contar com uma empresa que, tipo, que era transparente, que eles são no dia 25, com o Amadu, e tem que ser, uau, porque, antes da eleição, eles, é, esse, esse, aquele backalista, e, que é, de sala, Moro, a bobocar no �am, mas, eu vou convidar, em, o caso, se vou ter direito, só, de cinco Guindes, da, o caso, né, vou convidar, é, por exemplo, 20 Guindes, que, levo se viu com uma Guindes, que, na, la, oia, então, é, por isso, desde que dia, que usa, a mim, de, na minha maneira, entendi, é, porque, lá, é, porque, data, entendi, por, como eu tenho tudo, se, estou, controlado, né, mas, depois, que vim descobrir, na última é que tenha tudo controlado é invento aqui coisa de Comanao sala pequenina alto comissariado de Covid-19 que fala como há condições para fazer eleições de uma vez que ele quer respeitar distanciamento que recomendado Pois mas Maru, não acha como alto comissariado, ele tem mais conhecimento ele tem mais um documento de mandar-lhe como tal dia de eleição não fazido porque é que mandar e que é uma resposta mais cedo e para ter dia de eleição e quando fala como há, em Cânada essa coisa é claro mas dentro mesmo da pergunta de alto comissariado uma vez que na primeira marcação de eleição e foi adiado devido a espaço estar em nova condições mas e e dia da última quarta que passa dia 30 e a conta no mesmo no mesmo espaço ou acha como há alto comissariado para dar tiro na própria claro só que só que ele te mostrei com a é que eu faço coisa transparente só que ele te mostrei provas escrevi provas claro porque eu vou gana falar uma coisa hoje para mim é tal motivo como é tal coisa que ele tem mas depois não olhem aqui mesmo o espaço cantos 20 que estava lá é que ele te aponta se conta como é é Covid e e tem dias que já tem nunca percebi quarta 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 é que ele tem não pensa mas é muito interessante desculpa se interrompeu que Ivanir toca qualquer processo de marcação antes de marcação eu tenho que consultar todos órgãos ou instituições devidos que ou não marca eleições para X dia pediu-se instruções sobre naquelas condições que o Boudibri ou pude marcar eleições se o Boudibri marcar. Então, até lá, pensei que aquilo é que deveria ser o passo que o Boudibri é dado antes de marcado até a hora que chega o dia, para eleições de incunção cancelado, devido à falta de condições ou de espaço. Então, esse é um ponto interessante que eu levanto, porque até no último dia ou no dia de eleições, eleições que poderiam acontecer de espaço. Então, deixa questionar. Mas, em todo caso, peraí, deixa eu terminar. Sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mister. Ok, então, não passa para o Mister. Bom, Mister, não é bem? Esse é um processo que está muito desejado, né? Não se pica a intenção real próprio de comissão eleitoral e isso é uma... Ok. Antes ainda de muito longe qual que é qual que é a eleição será que a eleição pode ter sido dentro do próprio FIFA algumas coisas sobre a nova geração porque tipo, qual que você acha pode ser a posição do FIFA derivada da forma que a eleição escure não vai para Ivanir a mim acha como a deficiência de Paulo Paulo e que a deficiência atoa quando a pessoa não desistir vai sentar na casa a mim acha como o Paulo também e tem um mecanismo que não usa para poder reivindicar como para mim é de tal motivo como ainda não desistir não acha como ainda fazer o que é que passa a volta da eleição só que Stanislau não é assim quando eu estar para o país não vai muito membro ok eu sei como é mais triste na novela tudo alguns guindis na federação é fácil a federação tipo ser propriedade privada então e guindis que não tem que sair nunca e guindis não tem que sair nunca no início do processo no início do processo nunca me passei um live para falar sobre Caíto porque Caíto achava um candidato muito forte desde o início antes de ter a intenção de falar com a mamãe não vai juntar com a manilhinho depois que falei não vai juntar com a manilhinho lá com a manilhinho logo em Raguá porque não acha como é alguém que percebe o futebol não participa durante a dança na seleção não conhece mais ou menos o procurso não sei o valor que tem e alguém que conhece o futebol e alguém que está assistindo para a seleção e alguém que está assistindo para o futebol na Guiné-Bissau mas só vai juntar com a antiga direção porque se eu lhe ouvi na eleição ali caíto ganhado mas isso é uma antiga direção que está lá até hoje porque na máximo quatro ou cinco de antiga direção nada que pode mudar nada é guerra que pode acabar é guerra que continua minha irmã mas vou achar FIFA por ter alguma intervenção se por exemplo eu acho como eu entendi de forma que eleições cure e que foi transparente por exemplo o candidato vencedor ele desiste sim só que por exemplo não sei que parâmetros legais mas você falou pronto esse candidato ele desiste mas ele bem volta a candidatar você acha a FIFA pode tomar alguma posição que porventura ainda bem bem prejudica na seleção nacional ou a nível internacional claro claro se encontrar com a FIFA a FIFA é falha de alguém de vestir você tem provas provas formais então inclusive durante o processo não está não estávajando a cura risco grande de FIFA escurino de FIFA dar no castigo um outro coisa não tem algum problema ainda que o FIFA ainda que revela porque não tem falta de transparência não tem problema de juros de fundos que ele é claro por exemplo conta provado como um bilhão de francos talvez 50 milhões mas é valor de dinheiro fundiu o estado de no campo fundiu o estado de no federação próprio que é que muda é que é dinheiro tudo que chamaram investido na futebol na Guiné-Bissau não é que é pool mamadou vou ajudar se quando um de vocês ouve algo é dinheiro vou ajudar então eu não não a cura risco sério sério de FIFA castigando é pá tinha que perder e que tinha gente que está lá tinha que perder e não e e futura geração porque a nós a nós não faz não faz na futebol ou na tipo é pá a nós que não podia isso é um apoio da minha opinião se eu não lutar para ele e para que meninos que estão na Guiné-Bissau mas ele sempre pensa aquilo agora ele pede não é pera não é pera que é que FIFA devem falar mas não pedi Deus para que nada de grave aconteça para nós de um vice quando tem quatro anos alguma coisa pode mudar eu não acredito mas não pedi Deus para Deus para o lado errado vale a mim uma vez que nesse mecanismo usado em relação às eleições que Caíto ganha não é no primeiro viagem que ele é marcado depois que que votação fácil que o Bené ganha certo não é comissão eleitoral o comitê executivo não é que emitir carta para a FIFA ele que o processo foi ilegal certo FIFA deles apareceu como ele tem razão o Caixa achava como a FIFA tinha que ouve duas partes tinha que ouve primeiro com o comitê executivo depois ouve também a parte de candidatos que vai para fazer a eleição não não é por ser complicado porque naquele outro lado ele tem alguém credenciado que tem credencial tipo que o FIFA se me comece alguém que não é por exemplo de Inemissão ou perceber se calear se calear a parte de cinco candidatos documento que manda FIFA se calear ali um documento que a chica própria a seu destino mas de aqui outro lado ele tem Virgínia porque Virgínia Virgínia está com eles Virgínia está com eles porque Virgínia está naquele lugar Virgínia está naquele lugar então Virgínia faz carta e conta que processo é um processo que elege e um processo ilegal então FIFA ou Bill porque alguém credenciado na FIFA então a mim acho para parte de cinco candidatos ser dirigentes que fazia para FIFA não acho como ir chegar destino para mim que é que é que é então nesse caso você sempre se fazer uma queixa ou usar mecanismo no caso do Caíto foi reintegrado certo então você você mensagem cara chega a FIFA e cara chega ainda difícil porque 100% Virgínia fazia um card ele é tão fácil de forma de forma de forma vendedora e teve um vencedor ele manda ata como já ele tem um vencedor tudo bem mas mamaru não está falando mas esse é um coisa tipo esse não há dia problema porque é sobre o problema que não há liado porque Caíto não tem certeza como Caíto cara vai filhar o antigo que estava na quinta direção é cara por que trabalha que ele não tem certeza de que lá acho que vai ter Marcos conosco ok sim Marcos entra e entra e entra na linha bem-vindo Marcos Boa tarde Boa tarde não vim não vim não vim não vim não vim sim não vim já Boa tarde Boa tarde vai jogar telemóvel para ganhar uma partida nunca chega a casa mas pronto já está Boa tarde para todos os gente que não vim e para todos os colegas que estão no painel muito muito boa tarde Boa tarde seja bem-vindo vou entrar a tempo nós estávamos a falar um pouco não sei se você teve a oportunidade de eu vim enquanto eu quero entrar nós estávamos a falar um pouco de eleições que decorri na Federação de Futebol de Guiné-Bissau de forma que decorri o candidato que desiste vai de volta a candidata e ganha e e sim não pensa Mamadou não pode passar Marcos bola um bocado para o Novi também sua opinião a respeito desse caso sim acho que se Marcos não ouviu Marcos sim sim Novi com um bocadinho dificuldade mas Novi Novi portanto a questão em qual teve opinião sobre de forma que eleições decorri na Guiné-Bissau onde é que houve candidato que ganha eleições e apresenta a sua existência anteriormente mas então volta a recandidatar e ganha eleições Kato boa boa pergunta nessa situação Não ouvi bem, bem perguntas, mas sobre eleição, sobre eleição, a mim o que é que eu pude falar, no início, o meu problema era mudar a direção que estava lá há oito anos, a minha era, aquilo que tinha de jejum, vai sempre para mudar a direção, que está lá há oito anos, não acha como é que a produzir nada, tem que estar sempre na seleção, mas a minha preocupação é sempre com a organização do futebol nacional, seleção e consequências, mas acho mais importante trabalhar no campeonato nacional, acho como é que piora, é que mandam sempre para a direção anterior sair, é que mandam apoia, toda a gente que estava na oposição, apoia sempre para o tempo da mudança, tudo, inclusive quem ganha hoje, a gente está na oposição, antes de juntar com o Manelinho, a mim sempre apoia-lo, no momento, eu vim juntar com o Manelinho, e vim ouvi que coisa estranha, o que está acontecendo na Guiné, e foi muito a pena, mas suma que seja assim, a minha espera, para ir muda, porque a nossa missão é futebol nacional, para ir muda, seleção é bom, e bom trabalho, mas não sofri de trabalho de outras federações, aquilo que foi nos jogadores também, é uma boa réplica na seleção nacional, minha mensagem que me se dá para o novo presidente, nacional, a mim sempre brinca que minha colega se dá para o novo, para além de Cucuricaju, o que é que a Guiné-Bissau tem, e jogador de futebol, se não trabalhar bem, não sei bem, essa é que é uma mensagem que eu tenho para deixar para já. Mas, a parte da pergunta aí era, qual é que boa opinião, candidatura e recandidatura de vencedor de eleições? Repetirei, repetirei. Pergunta e qual é que posição, qual é que boa opinião, relativamente à recandidatura de Caíto, na eleição que eu decorei? A mim, sobre a candidatura de Caíto, a minha opinião sobre Caíto, sobre essa candidatura, a mim não acha que uma maneira que ele desistiva, e diz que continua a desistir. E diz que continua a desistir, e diz que outros cinco candidatos, para ele só, mas a nós, essa é uma opinião, a mim que se fala, não está papetinho aqui, que eu não pude controlar. Onde está, Mice, mas aqui não pude controlar, não pude. Minha opinião, em Bahia, Caíto, se candidatura, diz que não é de um lado. Mas já que ser assim, não acha que não tem que apoiar, não tem que apoiar, não acha que não tem que apoiar, não tem que apoiar criticando. Para substituir tudo que é de direção antiga. Se conseguir fazer aquilo, ainda tem apoio. Mas, na boa opinião, como é que você acha que a FIFA pode me posicionar naquilo que tem a ver com essa candidatura caso ilegal? Por exemplo, quando fala caso ilegal, como é que você acha que a FIFA pode atuar nessa situação? Não ouvi que dificuldade, mas pronto. Não ouvi que dificuldade. Se eu puder repetir mais perguntas, Anca. Ok. Espera, não repetiu a pergunta. Na fala, na caso da candidatura de Caíto, nas eleições, qual que você acha que pode vencer da posição do FIFA, caso entende de Kuma, houve ilegalidade para a Bia de Kuma, candidato e desiste para lá, formalmente, e bem volta, candidata? Essa é uma questão apenas que não levanta, e apenas opinião que não partilha. Isso. Agora me percebi, me percebi. Pronto. FIFA pode decidir se a nós, se a nós, não fala a nós, se que outros candidatos apresentam queixo, FIFA pode adivinhar o que passa lá. Gente que está na Bissau tem que formalizar queixo sobre Caíto. A mim, acho que é uma questão moral, e cadê de candidato lá? Mas na lei, eles que têm que provar a FIFA de Kuma, aquilo foi irregular. Se é que não faz nada, FIFA pode mexer lá. Essa é a minha opinião. Eles candidatos que têm que apresentar queixa na FIFA de Kuma, provas de Kuma, esse é candidato Caíto, e apoia bom candidato, e desistir, depois e volta mais atrás, e que é possível. Logo, o FIFA estava ali. Acho assim a minha opinião. Marcos. Sim. O nome é. O caso é como a FIFA tinha que mandar alguém para acompanhar o processo de eleições? O nome é. Prima. Isto é mesmo que dificuldade de novo, e não acorta. Agora, a minha pergunta. Não repito. Não fala. Se você achou que a FIFA tinha que mandar alguém para observar, para ir de perto, como que tinha de curar eleições. Vamos ver se o Marcos me abriu, não? Não. Marcos, você está com nós? Marcos? Sim, sim. Pensa, Marcos está com um pouco de dificuldade, não acessa. Ah, ok. Não, vi, sim, sim. Sempre que dificuldade não ouvi. O meu pergunta, vou repitar mais uma vez. Mamadou? Sim. Mamadou? Sim. Não fala para todos os nossos seguidores que estão acompanhando, vou partilhar a página, vou partilhar, para ter mais gente que aproveitar no programa. Stanislav, vou preferir para a gente partilhar o programa. Ok. Não pensa, não pensa, é recebido mensagem. Portanto, mensagem do Taffarelli para não partilhar o programa para poder chegar mais longe possível, para não ter maior número de visualizações e mais gente que talvez pode ser traçado na Jovina. Não, continuam, Maru? Sim. Não sei se Marcos me abriu, não? Sim. não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. Então, sobre partilhar. Não vai. Não vai. Marcos, é uma clara dificuldade. Beleza, coloca a pergunta de mais um dia aço, não é Dubi? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não vai. se você acha que FIFA tinha que mandar alguém para observar a eleição que decorou dia 30 e para que você percebe? Se FIFA tinha que mandar alguém para estar perto do dia de leção, não? Sim, contra Edi de mandava. Edi de mandava, sim. Sim, sim. Sim, sim. Mas é questão também, e está bem próprio, e está bem de novo país. A não, no país, não acha, é injusto no país. Se você nota, na costa de Marfim tem problema com a droga, mas FIFA está lá, eles são empolgados, mas não se é desano. Eu falo assim, eu acho que eles próprios, é direito de ajudar, né? É coisa para ser mais transparente. Eu acho uma eleição... Exato. Eu acho uma eleição... Eu acho uma eleição... Eu acho muito mais cuidado em fazer a eleição para ser mais transparente para a gente poder... para não poder ser mais mais bem visto. Eu acho que é bem, bem transparente. Não tem um caso, quem que sebe a mim joga na Quínara, na Titi, o presidente que ganha a eleição de Quínara, de Titi, está na Europa. Alguém vota para ele, que sebe quem. É uma coisa muito estranha. E por impugná-lo. E por impugná-lo. O presidente está para ele, que ganha a eleição. Eu levo um alguém que quer ser o presidente e vota. E coisa só na Guiné que está acontecendo. É muito mal. É muito mal. Alguém que está para investir papel, outras coisas mais. É muito mal. O FIFA estava mais atento a pequenos pormenores que estão atingindo a situação no país. Principalmente no futebol. no futebol. Sim, sim. Sim, Ivaninho. É muito mal. É muito mal. É muito mal. O FIFA estava mais atento a pequenos pormenores que estão atingindo. Ivaninho, só um momento. Voltamos. O microfone esteve fechado. Ok. Marcos, uma pergunta. Sobre o tema que fala do presidente de Quínara. Se conta, não é a eleição que eles de Caíto gostam? Sim, sim. É de Caíto próprio. Sim, é de Caíto. É assim como a que dá o cardencial. O presidente está na Europa. Quem ganha a eleição na Quínara, na Titi, está na Europa. É assim como a que tem o cardencial para a vota. É assim. Vocês de Guiné. Oi. Então, nesse caso, eu acho que a comissão eleitoral, o próprio comitê executivo, é ter conhecimento como está isolado, uma vez que o FIFA tem a intervenção direta. Só na hora que ele manda a carta para o FIFA, o FIFA está respondendo logo. É fácil de ser de maneira. É polêmica tudo em torno da eleição, certo? Não, 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 não. Nunca ouvi bem bem a pergunta. Nada mais uma vez. Bueno bem. Marcos. Tá bom. Assim sendo, nós passamos um pouco de leisões. Nós vai ter que vir relativamente à nossa seleção nacional. Mamadou, vai ter que vir relativamente à nossa seleção? Vane, já que a Boca foi internacional, certo? E qual a opinião que você tem sobre convocatório? Mamadou, Stanis, um momento. A seleção nacional, o senhor masculino de futebol, Júri Tuz, foi dois jogos amistosos contra a seleção de Moçambique ou de Angola. Convocados do mistério Bacirio Kandé, houve sete novidades na convocatória de Bacirio Kandé. O selecionador nacional de futebol, Bacirio Kandé, tornou público ontem, dia 12 de outubro, Lista de 24 gurus para jogos amistosos, referente para jogos contra Angola com Moçambique, na Portugal. Está na lista três guardareles. Está Jonas Mendes de Black Laupart, África do Sul. Está Rui D'Aboa, de Oliveirense. Está Marcos Aurelio Jocó, de Juventude, de Sport Club de Portugal. Na defesa, está convocado o Nanu, do Marítimo, de Portugal. Está convocado também Eliseu Casama, de Grasshopper, de Suíça. Marcelo Jaló, de Lugo, de Espanha. Ruzi Nilson Silva, de Canahuas, de Zagres, de Lituânia. Está também Baba Fernandes, de Nottingham Forest, de Inglaterra. Maudo Jarrué, de Áustria e de Viena. Evandro Gomes, de Asironas, de Cipri. Ladislau Alves Uxa, de Torenz, de Portugal. Médios e convocados Pelé, de Riwavi, Portugal. Alfa Simédio, de Esporlismo e Benfica, de Portugal. Está também Opa Sangaté, de Saturus, de França. Burra, de Farelse, de Portugal. Joan Zakité, de Tondela. Moreto Casama, de Stade Rems, de França. Avançados e convocados. Mama Balder, de Dion, de França. Piquete Gyasi, de Ismaila, de Egipto. Tony Brito, de Taraz, de Cazaquistão. Jorge Intima, de Ludogoretti, de Bulgaria. Josef Mendy, de Lavre, de França. Alexandre Mendy, de Bordeaux, França. Carlos Abner, de Mbalo, de Open, de Bélgica. É jogo, e na quadro, e na vai ser contra Moçambique, dia oito, e dia treze contra Angola. E só para situar, esses nebis quatro os gurus foram convocados, e houve sete novos caras. Entre eles está Guadredi, Marco Aurélio, Jocó, Defesa, Baba Fernandes, Evandro Gomes, Mauro Jauret, Alfa Semedo, Opa Sangaté, ou Alessandro Mendes. Certo. Vani, dê-nos a favor. Ouvindo já a convocatória, no nome de Jorú, não tem certas novidades, calca a opinião que eu tenho sobre a lista. Maru, para baixo falar de a lista, na cem por cento, a maioria de nomes que não ouviuam assim, e que eu nunca conto, mas, tendo em conta que nós tivemos desde há muito tempo, e muito complicado, ora que o Orocu tem a seleção, uma seleção que, epá, em termos, para falar com a estrutura, é que está muito reorganizado, né, porque, e que tem o Olheiros, Mamadou, a voz se viu como uma competição, o portão se viu mais ou menos, a minha mãe, para mais, para o Mamadou, tem que se ver Mamadou, e ainda jogou na tal equipa, calque minuto, que tem na perna, se tem que jogar, se tem que jogar, e a coisa, a nossa razão, tudo está contrário, a Bobutóia, não trouxe um exemplo, é como a mãe não falou, como a coisa, que nem jogou, é um jogado complicado, é como, a子iu, e a suaUB, são uma modeira, e a suaoule, em termos que, o questionário, no Vaiquitou, imp besonders, a primeira liga portuguesa, e a nossa razão, a primeira liga portuguesa, não trouxe um exemplo, é uma mesma Querenha, para ele chegar, na verdade, a Kennem Tierrat, acho que é uma maneira de ligar, é uma onda, entre em termos que, em termos que já chegou naricalia, é uma �meira, que não houvesse na capital, com a단adas, Sim, eu vou prosseguir Sim, eu acho que eu vou prosseguir Ok, o que eu quero falar? Suba de Ubi Suba de Ubi É sete caras novas que eu não acabei de ouvir É pá, suma como falei no início E nunca conheci Mas coisa de nossa eleição de Guiné-Bissau Não acha pra mim, pra vó E da surpresa Que sempre, nesta forma, não estou acompanhando Porque Não teve, não, de alguns comentários No Facebook Alguns que estão falando sobre Juari Juari de Coca-Convocado Mas quem fica assim, mais ou menos, tá aqui motivos Então, a mim teve um conversa que Juari De um puntal De um puntal Se queira passa, se contrair panhal Ou algo de gênero Comandando com esse nome na lista E mandando até documento Que está conformado com a E mostrar Na verdade, convocado Mas O clube mandou um documento A federação de Coma E Tinha na visão Que cara pode vir Para ir A representação de Guiné-Bissau Só pra Fica aqui, claro Não ouvindo isso Próprio Na Guiné-Bissau De com a Juari Que está na lista Para ver com a Juari Mostrar Mas Chamar e chamar Mas E que está na condição De para falar A representação de Guiné-Bissau E para falar E para falar Como a gente não falou Naquela hora Não tem problema De estrutura Na nossa relação E que tem olheiros A maioria de olheiros Que não joga Na Na País E tem Que Ninguém Que não Que se Se contra A semana Que passa Sem jogar Um minuto Dois minutos É comandar Não tem dificuldade Na nossa relação De forma De forma Com Uma equipa Forte Para poder Defrontar Não No companheiro De Segureção E Um Bocado Complicado Sobre A Mãe A Mãe Ao Fundo Porque Sem A Mãe Com A Mãe Que Vou Chamar Mas Dentro De A Lista Que Está E Tem A Credencial A Luz Que Na Selação É Acabar De Ficar Na Banco Então Para Min Acho A Come É Um Part Muito Muito Negativa Que Se Possível De Mudar Do Pou De O Or Que Tendê Menino Na Perna Para Convocar De O Or Que Não Juga Em Alto Nível Para A Para A Para A Empresário Para A Família De Alguém Não Acho correto A A Selação E Para A Que Que Está Melhor E Para Apoder Para Para Ser Certo Claro Seleção Seleção Algumas Seleção Tem Para Melhores Porque Nem Mamadou A Muita Mangosa A Muita Pulpado Né A Muita Mangosa Não Vai Emba Luga Agora Cabe Cabe Responsável Lube Tinha Lugar Melhor Que Muita Minuto Na Perna Agora Imagina A Muita Na Perna Lugar Minuto Na Perna Então É Preciso E Criado Condições Criado Condições De Olheiros A Nó Viva Portugal Não Lula Portugal Portugal É Camara Jove Canto Olheiros Tem Or Lula Estrela Amarola Estrela Com Emolheiros Estrela Olheiros Estrela Solso Estrela Com Controla Mas Aqui Não Gasta Nesse Não Não É Só Para Lugar Não Porque Mamoru Nel Inglaterra Há Um Club Nel Chamo Mamoru Sim Contra Mamoru Te Lugar Que Lugar E Complicado Ok Nesse Caso Não Se Lá Sano Lugar E Nel Lugar Portugano Já Que Mozambique e Angola Marco não passou uma outra pergunta um bocado diferente aqui com o passei Vani o Caixa com uma nossa seleção desculpa, não sai só um minuto não entra, porque minha coisa não é muito mais, não sai nem entra está bem ok Marco, deixa eu não ouvir quem que está na jubi quem que está na jubi live bem baixa volume porque está na repita sim, sim, não é bem sim, sim, não é bem quem que está na live aberto quem é rabi, quem baixa não vai, não vai Marcos, você não vai? sim acho que sim, fala sim Marcos, minha pergunta em relação à nossa seleção que nós jogamos na Portugal contra Moçambique e Angola o Caixa com uma nossa seleção tem que atacolha seleções conforme contra sistema tático uma vez que parecido que equipa com as seleções que não vai de fronta Marcos sim, sim não coube a última última parte de pergunta não está repetindo vamos falar se a nossa seleção se a Caixa não liga de acordo com sistema tático parecido com a equipa adversária também não vai jogar sim, sim, sim a pergunta é bom e bom para esclarecer a mim também acho acho que o Marcos não tem aparência com Moçambique e com Angola de maneira de jogar se não não jogar com a equipa como Suma Senegal não tem que buscar equipa adversário que tenha mesmo jogo por exemplo que o Senegal não pedi para Conacri Malé Gana outros países que têm mais agressividade na forma de jogar e que a Suma e que a Suma para Angola Angola é mais que usa técnica a Suma de nós é que agressivo a Suma para Gana outro seleção mais parecidos para não poder ganhar para não poder ganhar para não entregar para não poder jogar para não poder jogar melhor ao contrário que o Senegal acho que é melhor para outro tipo de seleção Estanislau não tem alguma coisa para o Marcos para o seu microfone eu penso para o próprio Vanir Nentra mas conseguindo entrar acho que isso é Vanir ou não bem não sim eu gosto de entrar está sentindo a dor outros na techo para vir a cair na linha sim Marcos sim sim se contra pronto a nossa seleção está na na volta dá passos para próximas competições cala-lhe ações que não por tira naquilo que fazia do Badian no tempo que passa que não puder adicionar nesse ano nessa temporada na seleção que não dá o maior rendimento ou melhores condições para a nossa seleção nacional ou sendo o que é que não pude aprender que não pude adicionar na seleção atual no melhor resultado pronto o que é que não pude acrescentar porque tem uma coisa muito boa na Guiné tudo a gente gosta da Guiné só há uma seleção antigamente a gente falava a minha seleção mas a gente vive tanto coisa agora a gente vive futebol nacional tanto coisa para não adicionar para não chegar mais jogos jogos a gente sempre está falando jogos de treino esse é bom sinal jogos de treino Guiné e Bissau na língua oficial portuguesa na África não está no top mas o que 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 manda não querem pedir Portugal de jogo não tem que pedir seleções grandes de jogo na Bissau nisso não 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 tem que pedir seleções grandes de jogo seleções europeias não tem seleções europeias mais baixo nível Luxemburgo outros países mais não pedir não arranque não está bem não aproveita aquilo está fazendo crescer não pode pedir só equipas pequenas equipas de clubes para jogar não tem que pedir seleção não tem coisa aquilo está ajudando crescer e está ajudando motivação portugal se fala vai representar portugal não tem coisa pedi que ela não tem que tenha medo não está no ranking lá riba não tem que ela ajuda não quer se ou não perry não quer se não na competição depois na competição é que tchau maté na riba trans na federação não tem que quina só tem que marca golo tem que que equipa para marcar golo isso não que marcar golo para não ter ambição jogadores tem ambição e critério na escolha se é jogo de preparação é porque é manga para experimentar o jogo sério critério de escolha se é boa na primeira liga liga se é titular quem joga na segunda liga titular e mágo tem ritmo competitivo futebol e ritmo futebol e ritmo no estúdio pequeno não tem alguém amigo que joga bem é preguiçoso futebol e trabalho não tem que gente que tem ritmo competitivo que joga bem alto nível para não chamar na segunda liga para chamar na primeira liga até 2 minutos ou futebol e trabalho que coisa que não tem que pensa e não que se que 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 seja bom jogador se que joga e que tem que sinto que tem ritmo competitivo para jogar assim não não que se pensa ok nessa conquista ali se Marcos referiu um pouco também Ivani não tem trabalho de base para não tem que tem que vai também para federação um bocadinho porque não tem que fazer trabalho de raiz então a gente que passa by jena estenis lau yeah estenis lau den registro de vacilo can que sim pol não provável para interagir vacilo can que sim pol bon pol 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 po 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 no bi Obrigado. 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 Muito obrigado, Taffarian. Obrigado. Sim, sim, não Alguém me se comenta O que é que o Mr. Kande fala? Voltando à minha pergunta Eu tentava facilmente Não tenho realmente trabalho de facilidade Muitas vezes, quando eu falo de futebol Desenvolvo futebol Em outubro, muita gente fala outra hora Guiné-Bissau Mas a hora que a gente fala de futebol Há parte Então existe Manga de Bias Apoio de FIFA para ajudar a desenvolver Futebol Para criar condições Então, até ali Por exemplo Anteriormente na direção O que é fácil Para o futebol até ali Que é a direção que nem entregou Se que é uma polisfera Deles Baseando Que experiência já teve Com os anteriores No sentido de apoio Na seleção Para criar as condições Para trabalhar melhor Ivanir Ladislau É pergunta É pergunta A minha chegada é uma seleção E um prêmio E um prêmio Ocupa-se Um bom trabalho De base O tático O objetivo De seleção nacional A minha É a tua É a nova direção Porque É a nova Presidente Porque o tático Não combinado Sobre esse elenco A minha Acha O objetivo Mais grande Ir para conseguir Ir para o futebol nacional Em primeiro lugar Não a seleção Porque a seleção É uma coisa que eu falei E prêmio Algumas um trabalho Um trabalho Sério De base O da ter fruto Porque Durante oito anos Durante oito anos A antiga direção É para É mata É mata Sonho De manga De jogar Porque Imagina Bona jogar Hora que tem Um seleção Para tomar E não E não Só quem Vai jogar Na Europa Então Eu vou acabar De ficar Sem moral Sem vontade De continuar Jogar futebol Não 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 Então Eu Acho que Tem que focar O principal Tem que ser Na formação Na própria Na melhor Condições De Quinte De Boa Na Quine Porque A Selação É Que Não Treino Na Bom Campos Que Tendeu Condições Mínimas De Alta Competição Mas Problema Ora Que Tende Base Na Quine Visão E Complicado Porque Imagina Que Vantagem De Outra Um De O Arul Que Na Treino Não 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 Sendo Estágio De Benfica 4 Na 24 Ou No Coreia Não 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 Há 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 Sim, porque a partir da hora que eu não preparo o país, é que clubes, deles condições para os jogadores, direto e indiretamente, gostariam da seleção. Porque aquilo não é bem sendo fruto do que não é fazido. Mas até no momento ali, não está na hora de frutos nem os próprios de estar baseado com a federação de deixar na fase da base, baseando nos últimos oito anos de mandato que houve. Mas enfim, peraímos para o Marcos Novin. Marcos? Marcos, parecendo também está com dificuldades. Espera. Sim, sim, nove, nove. Nove. Ok. Eu tenho alguma coisa para falar relativamente àquilo que Candei falou, ou aquilo que não... Sim, sim, sim. O Novin não atrasou a partir de direto, o Novin a partir de live, o Novin atrasou. Não, Novin, Novin. não quer dizer o que é que não é fazer com a internet, mas nove, nove. E estará te cortando, mas nove. Ok. O que é que eu acho que não pude esperar? O que é que não pude esperar desde a nova direção? Mudanças que ele participa a melhoria de condições de novos jogadores? isso tendo em conta que nos últimos oito anos de mandato no dia de evolução. Eu acho que uma das coisas que é a nova direção de implementar no sentido de ajudar no desporto. a nova direção da Federação pode fazer para ajudar. Um, na minha opinião, primeiro, reduzir o número de equipa na primeira liga. O número da primeira divisão tem que ser reduzido para que houve competitividade. A gente, por ter, jogos por ser o mais competitivo, tem que reduzir o número de equipa na primeira e na segunda divisão. A terceira divisão não acha como é muito que nem socar o bilhete nem daquela. Eu posso fazer futebol regionais, ou que? A terceira divisão não. Primeira divisão, segunda divisão, tem que reduzir a equipa. Na minha opinião, na divisão, oitema, só dez equipas. Equipa e muito competitivo. A nós, não vai jogar para a eliminatória de liga de campeão Correale e Conagre. Não digo que é que é equipa altamente competitiva. Não tem uma equipa, mas sabe, era bom esporte, era bom porto, era bom benfica, era muito bom competitivo. A minha opinião, está na Bissau, tem uma seleção nacional várias vezes, e jogaram os que vêm de fora. Aqui a gente joga com o Bobo, com a Lino Vata, com o Benoni. O que está na Bissau? Gosto cá por tomar alguém para ir para jogar 500 que vêm. Para ver que tem a competitividade. O campeonato tem que reduzir a equipa pequena, pouco na primeira liga, pouco na segunda liga, para ter mais competição. E para tirar campeonato de infantis, júniores iniciados. Se eu faço aquela, inaugurando o tio, é novo, novo presidente, tem que conhecer. O campeonato fica por largado, várias equipas, então, o cabeceiro mais fraco. A nossa, todo o clube que vai para a Juana para a divisão e forte, Mansoa, lembra Mansoa, era muito forte naquela altura. Para ver que a equipa com o tio, jogadores filhos até de Bula, que sejam na escura de verdade, a Juana Mansoa. O campeonato tem que reduzir. Então, tem que jogar. Repara, para ver a luta, para reduzir equipas na primeira liga. Esse é um ponto. Depois, organizar campeonatos de júniores. Ele também, para ver o futebol e competição, é que o Manamara, meninos, o Orquebinho, é que tem dificuldade. Se eu começar a competir na Guiné, é não ter ritmo competitivo. Ele está a durar sempre. É sim, coisa, e que é só como não tem técnica. Não, não sei como não tem técnica. Mas é trabalho. Futebol é trabalho. O que faz aquilo é muito, também, para durar a seleção nacional. Sim, Ivanir? Ivanir, não cace... É um microfone. É um microfone. Ah, ok, ok. Boa, Romingos, Sim, sim. E aí Então, quando eu falo com o jogador, eu acho que não é parte da razão, mas quando eu comecei um menino a participação de Guiné, eu consigo mais ter no futuro para diante, e complicado, Stanislau, não é uma forma de juro de Guiné-Bissau, é um último 6, 7 anos, eu falo assim, Guiné-Bissau faz um grande jogo, a mingolha, não estou conseguindo fazer 35 minutos, 40 minutos de punta de lalha, e só por ter adversário. Eu não gostei do mundo, nunca achasse aquilo, não é um sistema de jogo, Marcos, eu posso falar comigo que há o sistema de jogo de Guiné-Bissau, a mim não foi muito claro, eu não fui com um treinador, eu não fui com um treinador, eu não fui com um treinador, eu não fui com uma, eu me respeito contra ele, mas não tenho que falar muito claro. E um outro ponto, e um outro ponto, a bola não tem jogo, senão não fazia que se negasse. A mesma parte do mundo, Stanislau, mais ou menos, muito bem na Europa, como gosta de funcionar, a bota pedindo jogo, jogo amigável, consoante o adversário, que é que não me acha, minha opinião de mim. Amigos, eu não vou para ajudar com Marcos, não tenho para fazer um teste, um jogo amigável, como Marcos, eu tenho mais ou menos estilo de Marcos, porque eu não vou ajudar contra Angola e Moçambique, que é isso, que tem nada a ver com o Senegal. Olha, mas só que não está percebendo uma parte, a Guiné-Unsa tem dificuldade de conseguir jogos que outros países, e mais fácil conseguir que Moçambique, Angola, mas eu não acho que não tem que tentar, soma que Marcos fala, não tem que ter ambição. A nossa colônia é português. O que é que manda Guiné-Unsa, que é que dá nenhum viagem para não fazer jogo com Portugal? O que é que manda Guiné-Unsa, que é muito antigo, tem uma maneira de vista, que é muito antigo, joga que três médios defensivos, o que é que manda Guiné-Unsa, que ele é o que manda Guiné-Unsa. Só que o Tenen é Messi e Ronaldo diante, o Ferreira é bom levar mais do gol, mas joga que três médios defensivos. Nada que pode mudar a nível de novo jogo de instalação. Então, o que agora o Tenen é para falar relativamente à condição, sobretudo de Kielesk na prática de futebol na Guiné? Que é relativamente à condições de campo que eles estão jogando nela. E o próprio estádio 24 de setembro ali na Coreia, a nível de jogos internacionais que não tem para fazer. Essa é uma parte que a Federação Dibra investiu nela para desenvolver futebol, para desenvolver campos no sentido de poder estar a nível daquilo que Kielesk na Bimba é jogar lá fora, em outros países. E para eles também ter a capacidade de poder adaptar que campo que está em condições de trabalhar, ou de treinar. Estão lá, a mim acha como é, isso tem a ver com má fé, má fé de próprio filho de Guiné. Por quê? A favor da Brita 24 de setembro, não quero falar para compor bancada, Marcos, para compor campo, só campo. Mas você acha como é que ele é impossível para você? O próprio Lino Coreia, o próprio Lino Coreia, você acha como é que o sintético Lino Coreia é um sintético adequado para jogar uma alta competição, fazer um treino de uma seleção nacional. Epa, a mim acha como é assim, em má fé, em má fé próprio de novo dirigente. Sanislau, a mim um bias não teve oportunidade de papel com alguém que faz parte da antiga direção, de governo, né? Não é que eu não passei uma proposta de como é, mandar máquinas, máquinas, que não é para o campo, só está para o campo vindo cá a setembro. Uma disponibilidade, não rende a um alguém, um técnico de campo ali, na Alemanha, ele vai pagar só aquele bilhete, é que pretende pagar, tipo, falar que é como é bom, não vai pagar algum salário, ok? Pagar só o bilhete que pagaste ali na Guiné, para ir para ir para ir para o próprio guinço da Guiné, para poder tratar de novo campo. Mandê-los fotos de máquinas, mandê-los fotos de, 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 de corta-relva, né? Tudo mandê-los. Mas, eu te sinto uma, epa, e falta de vontade de guinço, né, Guiné? Porque, e triste, ora, eu vejo uma onselação, ora, eu vejo uma onselação, o vestido é de jogo, ou seja, alguém da corta-campo, eu não vejo essa corta-campo, que é na Guiné? Que máquina de corta-quintal? A voz que está na Inglaterra, é máquina de, é, é, como é? Como é que está chamando? Não, não, ué, é máquina de cortar-quel na casa. Eu, máquina de cortar-quintal, eu, eu estou corta-quintal na Inglaterra. Que é que não está corta-campo que é? Mas como é que é possível? Não é uma parte do mundo que não está na. Que ele não cortou só a parte de cima, ele nivelau a parte de cima, mas, e que você, e que você, e que você, e que você, e que você pôr com o coba, você sabe? Ué, a mim, só para eu te perguntar, eu vejo uma fe, porque triste, ora, eu vejo um estádio, um estádio nacional, ou seja, de longe assim, no vídeo para o nosso está fora, quando você fala, bom, campo está direito. Mas, para o outro troário, não está dizendo que não joga Rouris, Marcos, não está dizendo que não joga Rouris, tipo, na Guinéa, que está joga bonito, mas não vai se vir ao fundo, que há aqui dificuldade que tenha o próprio terreno. Mas, imagina já, imagina já, sistema americano, que tomasse condições de no campo, aquela, 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 aquela incomputação garante. Porque a mim está a lembrar, ano passado, ou antes de Noba e Bananca, a manga de Vitor Correia, na chamar atenção, na FAC Live, devido ao estádio de No Campus, antes mesmo de EFSC Bapabá jogar lá. Mas, e acaba para ter razão, realmente, sim. Não está a discutir manga de Vias, não outras coisas, mas o que é importante para ajudar os jogadores, não é que está fácil, não é que está fácil entrar, mas é que está fácil, porque não é caso, nunca pode incluir na cabeça, a minha guinense, sim, mas a minha guinense faz parte da federação. Então, pensa como é uma coisa que é nova direção também, e tem que prestar atenção mais naquilo que necessidades de jogadores, não só a nível financeiro, ou técnico, ou de treino, mas também condições do próprio campo, até também para aqueles que não jogam futebol na Guinéa. Marcos? Marcos? Sim. Não vai, não vai, não vai. Mas por aqui, Vani, não é uma observação. Houve um jogo que o William Carvalho teve que ir em casa do banho. Mas foi um jogo com o Sport. Estava aflito e teve que bater no campo. Jogou a observação. Não, mas... Mas... Como é que você vai fazer isso? Você vai ter o bairro. Não, mas desculpa. Não, mas desculpa. Mas eu falo de bairro, para que a gente não minimiza bairro. Não, não é verdade. Não, é verdade. Eu falo de... 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 Eu falo de bairro. Eu falo de... Primeira divisão. Se você tem o bairro, eu tenho que bater em mãos. Lógico. Com a brór. A minha pergunta a Marcos. Eu pergunto ao Marcos. Uma vez que... Não ouviu isso de... 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 de M. Sabaciro. Ninguém não falou de... de... de jogadores um maram bala. Trata muito cedo para apenas um maram bala. Eu não consigo mais ainda na... Nesse primeiro espaço, né. Queira a principal de Benfica. e que era o melhor, não comecei a pensar no menino que está na Guiné dar bem eles mais condições, nesse caso, outra referir mais a federação e sim, a federação que tem que apostar mais na formação, na seleção de base com certeza de seleções sub-14 se for preciso, sub-14, sub-15 a própria federação é toda a organização de campeonato a liga de clubes achou que estava a organizar o campeonato a liga de federação ocupou só de seleções nesse caso, para o Júlio Jorulis e mais tarde claro, para alimentar a seleção A porque o cara não entrou de jogador de equipa de uma equipa, quase equipa B na Benfica para levar para a seleção A de um país pois que é que me se fala que é bom e bom sonhamento mas que é que me se fala que é uma mané que é um papel vai ali não tem que criar seleções sub-14 sub-15 sub-16 sub-17 para competir mesmo não pedir jogos sub-17 de Guiné sub-17 de Portugal que ela tem que ter ambição para meninos que não olham e assim como ainda joga com Portugal ainda joga com outras seleções não tem que pedir jogos amigáveis nem canal não participar na campeonato para eliminação de campeonatos de mundo sub-17 para não entrar mesmo na fase de grupo para não lutar para não querer ser assim se Guine é pessoal até fazer isso tudo e até fazer jogos amigáveis não tem que ter condição para meninos eu não tenho que te fazer pensando em uma luta não para vai e não precisa pedir a alguém mas vc até chorra não para vai se você queria condição vc até chorra não para vai em vez ao contrário vc até chorra para um jogador que eu não vou na Berfica ou na Barcelona a nós que temos que criar condição para atrair meninos e tem manga de meninos na Portugal que eu não vou na equipa para assim na secundária mas eu tenho que oportunidade vai de uma situação assim eu ganho paixão para ser pai eu não me sou a gente vai fazer isso, a gente tem que atrair eles, e que é o contrário, se não faz aquilo, não ganha tudo. Aquilo que o selecionador dele fazia, que é uma situação, mesmo os meninos que estão na Portugal, já adquirir de menino entre essa seguinte projeção, e chamar eles e incentivar duas situações para a Guiné-Bissau. Ela ganha paixão, é na Bahia, assim que você até começar. A gente não tem meninos de manga dele. Na Braga, por exemplo, na Camada de Braga, só o Guiné-Bissau, tem meninos de manga dele. Mas ninguém gosta de ver ele, só que isso aí, e riba, então a gente vai falar dele. É o seu, não é na Portugal. Braga tem meninos de 6. Sim, desculpa só, acho que Braga na época que foi campeão júnior, e teve três ou quatro Guiné-Bissau, que era o Abudu, e teve o Fred, e acho que o primeiro Biasca foi campeão de júnior, campeão nacional de Portugal. E foi histórico. E é a geração de dias que me arrebentou-se na equipa principal de Braga. E proprio algumas seleções de África, que hoje um dia não conhece a mais alto nível, como a Bahia, se a geração começou desde sub-14, sub-17, também mundial e comitores internacionais, que depois eles começaram a alimentar essa seleção de Gana. Mas também, o próprio Guiné-Bissau-Bissau-Bissau aproveita também esse, por ter exemplos nesse caso. Exato, exato. invenimento da penta só por exemplo, por toda forma, por toda forma todo mundo na papel, ele, assuma ansofate, que duro... Não é uma menina de penta? Não, é uma menina de cidadão, é uma menina de cidadão. Sim, mas, será que não vai criar meios para não criar um, dois, três, quatro ansofate, um, dois, cinco, quatro gelton, que são no Sporting, um Nuno que estão também no... E muitos outros, se não falar de Gelson, se não falar de Omar Embalo, se não falar de muitos outros que não podem fazer o próprio na Guiné, acho que isso é um investimento. Exato, exato. Nós não temos que preparar, não começar de base, não organizar bem. Meninos e jogadores na Guiné mandam deles. E a questão da organização, em esfera de que novos dirigentes de federação venham de uma maneira de se organizar bem, ser organizado, meio caminho a andar, organização. Mas uma outra questão, que é contraditório, uma vez que o novo presidente da federação emice mudança, certo? E se a candidatura quer apresentar, Iba renovar, Iba apostar tudo, nem com a questão do meu papel. Mas uma vez que Iba ajuntou com os dirigentes que estão aí há mais de 10 anos, 20 anos, será que ensinar-lhe como ainda fazer alguma coisa ou não? Bem, é complicado, é complicado responder a pergunta mais pronto. Eu espero, espero, não é juve, não é juve o que é que irá fazer. Não é juve o que irá fazer, porque você fica somente por meio. Gente, gente, tudo que entra na verdade é gente no Canadá ao tempo. Não há barulho de fundo. Ok, vou permitir só para interagir um pouco com outros espectadores. Alguns deles deixam mensagens relativas a questões que não estão no papel dela. Por exemplo, tem ali Carlos Emílio Costa, que eu falei, Vani, nada que não muda na estrutura da federação do futebol, porque Caíto não leva cinco elementos para juntar com cinco elementos da antiga direção. E mais ou menos um pouco daquilo que Mamadou pensa, acaba de falar no cabo. Então, não pude muito bem esperar mais do mesmo. Sim, Vani. Sim, Vani. Não espera, não espera, para que Deus permitiu. Que eu penso para Deus, para que Deus possa errar. Para que não tenha sido capaz de cinco, cinco. Não há nada que não muda lá. Não sei ver o que é. Porque... Porque... Que cinco elementos que estavam lá. E aqueles que estavam lá... Tipo... Que novos que estavam lá. E aqueles que... Que acusavam lá no outro. Não, vou furtar dinheiro, vou furtar, vou furtar, vou furtar. Mas vou achar como... Sério, não. Para amigos, eu vou furtar, vou matar alguém. Para não virar, para não ser amigo. Vou achar como... Para não ser amigo. Ou tá como junto. Imposível. 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 Marcos. Para futebol, Morena, Guinei. Eu preciso... Eu preciso fazer uma limpeza. Eu preciso fazer uma limpeza geral. É antigo direção. E para limpar estúrula. Cria um vírus. A mim está repetindo. Cria um vírus. Cria um vírus que está lá. Que é encabado aquele. Se for tomar cinco, vai vir daqui a cinco. Eu falo como ela. Tomar? Uma pista da camboa. Eu falo como ela era muito limpoa. É para morar. É para juntar mais. Eu me aprivo. A mim... Não está falando. Para Deus fui encerrado. Mas a mim nada... Acho que... Acho que tafarel. Acho que foi... E foi onde tafarel. Provavelmente. A mim não acredita. A mim não acredita. Carro de mim não gosta. É por pormenores. É muito importante. Só debaixo de cinco contra cinco. Eu não tenho mais quatro anos perdido. Quatro anos perdido. Quatro anos perdido. Agora... Para Deus fui. Para mim... Está lá do errado. Carro de, mano. Se não fosse... Marcos. Marcos. Marcos, eu não aviso. Está com um problema ali A rosa e panhantura Ao contrário E primeiro Bias, mesmo regresso Nas próximas Ações não pensa Ultrapassar algumas dificuldades Bateria me se frega a partida Próximo não podia Mas uma dúvida se vai apontar Marcos de alguma coisa Aí era mais do mesmo Apontava sobre Uma vez que o Vani Carlos, nesse comentário Ele não vai ser do mesmo Então nesse caso Ele não está condenado A atender os jogadores Que não alimentam a própria seleção Porque A sua observação É que a seleção é um prêmio Certo? Se o campeonato próprio de Guiné Que é profissionalizado Nenhum que chega Nenhum semiprofissional Como eu conjuro Que nós jogamos na Guiné Por isso eu sonho Para a seleção um dia Nesse caso Eu vou jogar na Guiné Eu vou chegar a seleção Como tem que ver na Europa Nesse caso Especificamente Portugal Que é a porta de entrada Se eu quero ter mais De chegar a Portugal Então eu vou só condenar A ver a seleção Porque nós temos Estava noia É duas participações Que nós tivemos na Cannes É duas participações Que nós tivemos na Cannes Não houve nenhum jorú Nacional Que nós jogamos na Cannes Que nós jogamos na campeonato Campeonato de Guiné Minha pergunta sim Minha observação Como passei Essa observação Mas minha pergunta É sempre Nós somos condenados A ter nos jorú Que nós Na seleção de jorú Que nós temos De próprio campeonato É uma maneira que está contigo Antigamente É uma maneira que o Marcos falou No tempo que nós jogamos na Bissau É o time que nós jogamos na Bissau Que vai ser a lação Mamadou Eu não tenho a oportunidade De representação de Guiné Bissau Eu vou jogar na turnê na Gambia Turnê na Brasil Turnê na Macau É turnê Eu vou participar nela Eu vou falar um exemplo Eu vou jogar contra Guiné Conakri na Gambia Mamadou Conakri Eu ankerro o agricone Não acredito Não acredito Não acredito Radio Na altura 2005 2005 2005 Eu ankerro o agricone Que eu não queria Eu não acredito Eu não acredito E de repente Por que não jáUNDou � Geshe Quando o nível Que você não tem Você pode jogar Tagen in Africa Imagina Depois de dois anos Duano Vai jogar contra Guiné 줄 Que nós Isso Eu qualquer Ikudo Eu Mais Algumas distalções estavam em particularmente na Gambia, eles estavam indo ao hotel e eles estavam falando assim como, eles estavam falando assim como, eles estavam falando assim como, se não falassem em Europa, se não falassem à Europa aqui em Nova Iorque, eles estavam indo ao Guiné depois de dois anos, eles estavam indo ao hotel. Olha, porque eles estavam fazendo a minha casa na altura. Eles falaram assim, eles falaram assim, eles falaram assim, eles falaram assim, Ele fala como ele está na Estrasburgo, na França, aqui na Juarela. Imagina, ele fala como não, ele fala que eu não tenho contato profissional, eu juro a minha ordem profissional. Imagina, e eu já não ganho ainda. Só para falar com ele, talento tem, mas alguém tem talento, porque alguém não ganhou desenvolver talento, porque ele nunca ganhou. É complicado. É complicado. Eu tenho arroz que eu tenho cozinheiro, o trafico é assim. Eu não posso comer arroz, mas... Eu quero que eu peguei. Marcos, você não vai bem? Marcos, você não vai bem, mas eu não tenho que estampar agora. Não vai ver, não vai ver. Sim, suma o que eu falo, o Tchona Bissou com a baixa de lação. Então, nesse caso, uma vez que, provavelmente, o novo elenco não vai ser o mesmo, aquele que está há alguns mais de 10 anos. Nesse caso, Juruza em si, que na Juna Bissou está condenada à baixa de lação. Se não for assim, é comparação que durante 8 anos, nenhum Juru, quase que na Juna Bissou está com a baixa de lação. Pelo menos, não ocultava ICAN, é a famosa participação que eu tive na... na comissão internacionais. Juru que na Juna Bissou está com a baixa de lação. Quase que estava com a baixa de lação. Enquanto, encore, encore vivem bem. Interessante. Fala. Uma vez que... Segundo... Segundo, não teve informação de que... Novo elenco não vai ser o mesmo. Esse que estava lá. Cinco não vai ser um daqueles. Certo? Certo. Então, não está condenado a ter uma aposta na formação. Não tem nada, Cacela. É. Vou repetir mais questões, mais uma vez. Vamos ouvir. Enquanto não dá margem de oportunidade de voltar à TNC e internet em condições, mas não aproveitar. Bajo bi comentano e meu ouvintes. E... Leandro... Leandro, como é, é necessário fazer limpeza geral. E Carlos Emilio Costa, como é, primeiro, não tem que ter uma casa, depois, para começar a pensar na jogadores profissionais. É assim, dois dos comentários que acumulei, que não tem de não ouvintes nem o momento. Marcos, ou está de volta? Bom, enquanto o Marcos, que eu não consigo ouvir, eu tenho que fazer uma análise. Um ponto de equilíbrio. Agora, quando eu não falo de jogadores, na ser geral, para a seleção, lembre-me de como ano passado, ano passado, ano passado, não teve... Infelizmente, não teve um jogador relacionado a serviço da seleção. E, aparentemente, de forma que, que situação conduzido e que foi mais correto. Não é. Não é. O que é que eu não posso fazer de ir para frente? Ou o que é que eu devo de ir para frente para a nova direção? Não é. Nem, 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 nem. Mas, como também, para assumir responsabilidade, no caso de, por exemplo, vim acontecer alguma coisa com o jogador, de poder dar assistência e apoio necessário para poder, se poder recuperar, ou para continuar a levar a sua vida normal. Ivaninha se acabou. É assunto, é tema, é meu conselho, que manga de nós Joruros, né? O último, é consigo bater. É consigo bater. Mas só que esse é um conselho que eu me disse a Ligosa, para tudo Joruros que estão chamando para a seleção de Guilherme, né? A nós Joruros próprios, quando eu falo como a nossa institucional, a nós que tem que jurar, mudar mentalidade próprio também, de própria seleção de federação. Porque está nisso lá, a mim, para eu chamar a seleção, eu tenho para mostrar um seguro. Eu tenho para mostrar como não tem seguro, garantias de comer, caso não tenha problema, não tem seguros, que não vim ajudar. Né? Porque eu vou colocar por aí, eu vou colocar por aí, eu vou colocar por aí, chamar alguém para a seleção nacional, que é que tem seguro. Imagina a mim, salindo na Alemanha, não tem nenhum seguro, não tem nenhum seguro de mim. Então, eu vou chamar para o pai de Guilherme, sem seguros. Né? A mim, acho também próprio, nem momento já, o que é que passa com Banjai, o que é que passa com Bacar, se vir a voltar com si, né? E o próprio culpado, o próprio educação de infecção, e o próprio culpado também, o próprio de Joruros. Porque, agora, o tempo, o tempo, dá para o cabeça mais valor, para alguém perder o valor. Né? Então, é preciso, é preciso, é, 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 é a atual direção, o próprio governo, é preciso fazer um trabalho de base, para criar, para ganhar um alguém, tipo, que não, que não vai ter cuida de, é tipo, é tipo, de, 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 de assunto na seleção. Imagina agora, pelo amor, ele é Bacar, Bacar, depois de jat segundos, não deve reg Lead para ele, não deve tolerar, não devepertar �ormentes, tem também o próprio aborto, que é, para o mercado de portugal, O modelo é da terceira liga. O partir uma proa de tudo, ou ter um proa de segunda, ou ter um campeonato de Portugal, sim? imagina um jogador titular na seleção de Guiné que estava ali na outro patamar para vir a esse país se vira está como aqui está então, é preciso morarmente lá de gente da Guiné-Bissau mas para morarmente lá é que se magam falar e próprios jogadores têm que conseguiram em parte o tempo vamos apresentar seguros a garantia que tem no caso mostra porque tem a ótica tem esse jogo que eu imagino em Portugal ainda vai marcar sem seguros sem seguros mas outra questão sim, sim sim, mamãe então, ok o jogador pode exigir para a seleção ter seguros e tudo mais mas, será que ora que a mim não é bem trabalha para a minha empresa lei que tem exigido para botar o seguro de quem não trabalha para a boa independentemente de se não tem para nascer a equipe ou não mas ora que a mim para a minha trabalha porque se a minha clube não é bem representar a Guiné automaticamente essa é a responsabilidade da Federação de Guiné não é caso alguma coisa automaticamente ser exigido tudo seleção para ter seguro para segurar jogadores que não trabalham para eles não é caso não é bem não trabalha para a seleção pois não é é dito automaticamente ser obrigado para a seleção poder representar qualquer competição internacional nunca tenho a certeza se a gente está se instruplado ou não mas e dito sim na regra na regra é assim que tem que ser na toda parte do mundo por exemplo a boa se você é na Inglaterra né vamos lá a mista para ali não é como coisa funciona mas nós como a gente funciona para ali na Guiné e cá sim né porque mas na Guiné e tem manga de seguradoras que tem na Guiné que vai fazer que é contrato porque quem tem que ganhar permitem a ganhar e seguradoras porque imagina a vós o povo faz um clínio de jogo ninguém nunca mostra né então botem a por dinheiro que não ganha a própria a seguradora porque é coisa de mostrar e coisa que está consciente tipo não dá não não sem um viado tudo viado então e preciso e preciso criar condições porque seguradoras estão na Guiné agora não olha como é na Guiné eu como se portugado eu tenho que pagar seguro eu tenho que pagar o seguro antes do vi sim mas eu tenho que fazer um seguro para a seleção eu tenho que mandar um pouco mas eu tenho que estar aí eu tenho que estar ou é até agir má fé né ou é pá nunca tenho outra nunca tenho outra palavra para falar eles porque eu e passa que banjai e passa que vaca tem a hós nada que mora ainda como é que é possível como é que é possível até a coisa que mora ainda é pá coisa de Guiné pena e muito triste e triste hoje a gente passa que vaca hoje a gente passa que banjai os seguintes que estão ainda chupando para a seleção de Guiné por exemplo para a seleção de Guiné porque tem um jogo na seleção nacional né o 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 a gente gosta assim de um bocado desmotivado alguns mas eu não sei eu sinto receio essa palavra correta a palavra para apresentar aqui não só uma vez que a gente tem conhecimento de como a sua bairro balde zona o cana ou não deixaram a conta própria mandeira por e por e por e e pensava eu tenho orgulho ambição de representação independentemente de cá que nível constelação no lugar mas é parte é parte sim tudo bem mas a mim isso me tocou na parte de cá com o tipo de batalha mas eu sou o primeiro de vaca é é pá país de mim e no país é nosso duro mas por mim lembra assim a vaca vai e vamos lá para a cinta o que é tudo a pena então é que manda a nossa a nossa companhia nos últimos 15 anos não se vi de bacar que tudo a lhe imagina esse coisa que a coisa vai de outra geração a não cara nunca se vi ele é coisa de novo é que manda falei preciso e preciso fazer fazer uma mudança uma mudança mas mesmo desde o início é para poder mudar para poder mudar é que se muda com a gente durante tempo ok manuta tentei me pensei que a gente não consegui porque prova 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 , 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5... falar assim, porque alguma jogada, por exemplo, está capaz de focar na parte que não toca nela. Mas não toca na parte, não falou como, ele precisa a nós, não consegue fazer essa pressão, para tentar fazer eles perceberem como a coisa tem para morar. Se um presidente do clube quer pensar na mudança, para ir para o problema deles, o jogador. A mim é difícil, é difícil para um jogador tirar o baixo de um presidente e falar assim como, não, quando eu tenho que melhorar o Cacibica, o Cacibica tem condições que ele tem ou que ele tem que enfrentar o próprio responsável do nosso futebol. Mas eu preciso a nós, e só a minha boa, os próprios colegas que estão aqui na edição, que precisam fazer um trabalho de base, um trabalho de sensibilização para poder ir de uma maneira de acessar o pê-mura. Porque se eu assim, a nós não estamos no papel, nós não estamos no papel, nós não estamos no papel, nós não temos filhos que estão na Guiné. Não vou falar assim como é bom, é para ir a interação, porque nós não estamos no papel, mas não, para ir a nós, nós estamos no papel, mas nunca nunca puder esquecer como a não vinda de Guiné-Bissau. Então, eu preciso, para o nosso turno lá, para não firmar, para poder melhorar o futebol na Guiné-Bissau. Mas eu preciso, é para, um esforço garante. Preciso, um investimento. Está aí, Ló? Você tem alguma questão? Não sei o que é que está para fazer. Se alguém ligar o link, corta a chamada, con oi, vou desculpar mais, não sei mais, só um minuto, pão, pão, entra mais, já? Ok. Tareza, um novo vídeo. Trabalho, trabalho ainda tem. Trabalho, trabalho, tchau, na Federação, para fazer. Único, a segunda-feira, está na pensa, e se, 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 tipo uma, anarquia? Enfim, eu espero, nova direção, não consegui, não consegui, não consegui, fazer diferença para realmente, é conseguida, povo de Guinê, apoio que é preciso, a nível do desporto. Povo, jogadores e clubes. mas, olha lá, se eu não acupuntar os clubes têm uma grande responsabilidade nas eleições de presidente da federação eles têm grandes responsabilidades naquilo eu não entendi o presidente que chama nome que chama está na Europa fica-se como que ela tem o credencial para votar nas eleições e a colocar a responsabilidade que não está a atribuir é o clube porque uma vez que facilita a votação provavelmente está na adiar o futuro de muda a geração espera bem que não espera que a direção para o presidente para conseguir enfrentar todos os problemas que não vai hoje na federação porque não acha como é e que é nada fácil e que é nada ser nada fácil mas, Manu o próprio presidente da comissão ele fazia provas tem ele fazia um live tipo, não, um direto onde ele fala como é dia 8 uma semana depois ele nega mais como é ele que fala que lá mas, você acha que não é que não está, né sim, aquela é aquela como falava questão que eu fazia anteriormente se calar eles próprios sentem como está isolado nesse caso FIFA não tem uma intervenção de FIFA diretamente daqui a pouco mandar um comissariado ou alguém que não vai acompanhar eleições de perto claro que foi escalar e houve polêmica tudo que houve durante o tempo de FIFA apoiai cúmplice porque FIFA a bocada o cara põe dinheiro não cai o cara não é resultado o cara continua só FIFA é cúmplice porque a memória o cara o cara põe dinheiro não cai o cara não é resultado não continua põe dinheiro só impossível porque presidente de FIFA e vai visita lá o que é que olha durante anos tudo que FIFA apoia a Guiné-Visão o que é que olha na Guiné-Visão ele leva a própria série de federação ele leva 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 série de federação a boa a boa unguém se quer falar com a esse plano e infraestrutura eu vi próprio sem cabinet com uma guidana eu vi próprio federação federação liga um ano ano e meio ele ainda com sacai logo a boa buclar no infraestrutura negros ainda para trabalhar na caia infraestruturas privadas oi tem mais alguma coisa que comecei a falar respeito antes de não encerra as 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 live botar bota bota pápia não amiguel muito obrigado por oportunidade que dão e primeiro viagem que não entram em um programa de rádio nem trabalhando alguns que tem a ver com rádio e lá é privado e para falar vós como vou continuar vou continuar porque assim que não pode começar em política para outros que terem acesso né porque amigo sem alguém ou bem ligou que é amigo né e pode passar informação no interior para poder informáção política e para ser o último biaf né espera como ainda tem mais oportunidade de não entrar de opinião para falar do futebol a minha parte qualquer hora que possível de opinião sobre futebol sobre Guiné e só vou contar comigo porque nunca por enganar né ninguém por enganar na Guiné muito muito obrigado no amizade mamorume e irmãos e irmão já há muito tempo porque quem chama amém no portugal é uma família a amiguel e irmão muito obrigado na parte muito obrigado muito parte muito obrigado sempre o bem vindo sempre como vou falar não tratava muito tempo não continua sempre e é primeira vez também cansele como apresentador por isso mas já espero não é muito bem gostei muito bem depois ok como ajuda claro não não está ali para espalhar no sobre no futebol em particular e no esporte no geral na próxima edição não tem mais temas já ou assim primeiro primeiro desde no regresso mas não não conta que vou apresentar ali mais vezes sempre que botem aqui disponibilidade para poder compartilhar opiniões e ideias para chegar nos diferentes cantos do mundo para não hermoso ok em parte pensa como a osse e tudo obrigado para todos os convidados que esteve presente e teve problemas técnicos e consegui chegar até fim desse programa mas não encerra ali a osse outra semana não está de volta mas vamos falar de uma forma um pouco mais global de desporto não apenas de futebol e de eleições na federação tenho certeza não tem outros temas para ter sim e também não bem conseguir no futuro conseguir interagir um pouco mais com nos ouvintes e telespectadores portanto de uma parte é tudo muito obrigado a todos o Amadou Balde esteve muito isso no primeiro programa então não continue assim não 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 toda semana cada programa que não faça não até melhoria não até mudanças aconteceram aqui no Hermoso na Guiné poder ter melhores condições de praticar ser futebol muito obrigado no nome da família Bantabá não não está ali próxima semana com mais um programa bom não não fica ali até a próxima semana não está junto está junto tchau 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 Obrigado.